Passa caui, Shark. Ah não, Shark não deu dinheiro. Cadê Passa caui, ô Vector? Droga, negativou o RavShare. Pô, mano, tu não quer ir no véio do raio, porra? Véio do raio, bora. Bora, bora. O mil? É o mil, mil. Bora. Oi, Yuri. Bora fazer uma música junto, eu e tu? Eu não sei cantar, viado. Olha aqui, fala uma música da hora, minha chave mesmo, depois eu falo uns bagulho pra você colocar, eu divulgo lá certinho, tudo bonitinho. Ainda, faço mesmo. Daí tipo, você chama alguém pra fazer um clipe, tipo, não um clipe assim, de gravar, sabe aquele negócio que vai passando as letras e a imagem do boneco? Tio Sam, no clipe, Yuri. Lyrics. Chega um combo de mil, Yuri. Seu c... Eu ia botar a Valdirena de BM no clipe, mano. Ah, é. Vai botar a sua mãe no CLT, vendendo coxinha. Faz isso aí, né? Acho que ele não vai divulgar mais, não, vi. É que eu tô com a Valdirena e ela vendia a bola, agora tá da IBM. E o tio Sam de p... E o tio Sam de p... Não é à toa que o cara mandando minha live, minha prima foi pedir pra tirar foto com o tio Sam e sacou o copo a fora. Ah, cara. Aí não. Que aí, amor, chega de comer, viado, né? Tava jogando rápido, a gente tava comendo, porque a gente já passou uns 15 minutos, cara. Hum, hum, hum. E ele come curtindo, bagulho, devagarzinho. Daqui a pouco já acaba, já. Ô, viado, eu duvido, Murilo. O iFood, os caras lá do restaurante tiveram um pedido de 100 reais, saí de era de noite. Você acha que eles não aceitam, não? O Dona aceitaria, meu funcionário. Só aceita agora, fi. Nossa, velho. Dá pra poder aí, cara. Se você aceitou ou não, cara? Eles são funcionários, fi. Vai vir com pelo de cu. Nossa, eles devem sair raspando tudo o resto do recheio, eu acho, né, Gorgos? Nossa. Vai vir com o cacinho. Isso, fica falando essas coisas mesmo. Vai vir um gosto bom do catupiry, mano. Esse queijinho aí, meu cara, bem passou no saco. O catupiry não vai ser catupiry. Teguinha, um 9x. Ô, Murilo, mas de verdade mesmo, cortando a resenha, será que tem gente assim que faz maldade com comida mesmo? Acho que tem, mano. Será que tem, chato? Cara, imagina um carapuço que trabalha o dia todo. Mano, se o cara cospe no seu lanche, você tá com maior fome, você come e nem vê. É tempero, mano. Já pensou um catarrinho dentro da coca, viu? Catarrinho, dá pra saber, mano. Não dá, não, pô. Tu acha que é o gelo, tu acha que é o gelo. Mas aí você achou que é a coca do McDonald's que vem num copo, pô? É. Pior que McDonald's, ele faz sacanagem mesmo. E ainda cancela pedindo, né, gente. Mano, eu não gosto de comer o lanche de McDonald's Burger King, não, mano. Muito zoado, viado. Muito industrializado, viado. É melhor, mano, é bem mais saudável e melhor, eu acho. Tipo, não saudável, é melhor, mano. Comer um podrão, mano. É, mas o podrão é cheio de... Aquele de catupiry vagabundo. Não dá só as ideias. É nada, fi, podrão é mal gostoso, parça. Você é louco? Mas aqui de onde eu moro é só bagulho fome. Pegar aquele cachorro-quentezinho de esquina, Murilo. Com salchicha, purezão, batóia. Resto de gato. Ah, cachorro-quente com salchicha. Aquela salchichona, vinagrete. Gostoso é mesmo, mas você tá falando que é mais saudável, cara. É mais saudável, cara. Mais saudável aonde? É mais saudável, cara. É que o McDonald's diz que... Você já viu como é feito o McDonald's, cara? Já. É normal, cara. Ué? Não é não, pior que o McDonald's, a carne e o McDonald's, nem mosca chega perto. Saio, chichona. Nem mosca que é, eu acho, carne do McDonald's. Tchau, chichona. Tchau, chicha. Carne do McDonald's é mó boa. Que boa, é ótimo. Não é boa, viado. Aí cê forçou, viado. Tipo, não é ruim. Dá pra comer, mas não é boa, viado. É do McDonald's? É. Nem fudendo. Tá comendo carne errada. Eu acho bom o lanche. Pô, bom pra caralho, fi. Eu gosto que é bom. Liga a câmera pra não ver seu tamanho. É, tu tá achando que eu tenho quantos metros de largura, cara? Viado, cê falou que cê é igual ao Pichula, cara. Que tal, cê falou mais cedo que ele não era igual ao Pichula. Ele falou, eu sou gordo, mas não nessa proporção. Foi essa que falava que ele usou. Eu tô pelado aqui, tô pelado. Quer que eu bote a câmera? Cê é gordão mesmo? Não, gordão não, cara. Ele falou que tem 120. Vou comprar o último, viado. Mas eu sou alto, cara. Sou alto, cara. Só isso. Cês tão me manjando, cara? Porra é essa, velho? Cês querem um homem pelado, né? Mano, o Big é um gordão muito da hora, viado. Cê tem que ver o Big sem camisa de cuequinho andando no quarto, viado. Ah não, ah não. Ele andava, parece que eu não sabia. Cueca box? Ou o saco dele aparecendo? Viado, o Big veio pra cá, o Yuri já pediu o bagulho pra ele. Viado, de madrugada, Murilo, juro, por Deus. Por Deus. Opa, 12x, porra. Nice, caralho. Calma, 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 calma. Amarelo, amarelo. Nice. Caralho, o roxo vai bater. Um roxinho? Perfeito, um roxinho agora, levanta a mão de 50x. Ah, tá bom, mano. Velho filha da puta, mano. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom. O velho vai levantar a mão agora. Levantou. Verde, amarelo. Verde. Aí não vai conectar nada. Anel, anel. Boa. Boa. Nossa, tem 11 rodada ainda com o que existe, cara. Calma, calma. Tá bom pra caralho. Caralho, agora que eu vi isso, moleque. Delícia, devia ter pedido mais, mano. Nossa, tem a carne no seco assim, viado. Sem nenhum arrozinho pra acompanhar, viado. Nenhuma coquinha pra descer. Verde, verde. Ah, bom. Ah, não. Tô comendo churrasco energético, cara. Agora ele pegou o monster de kiwi. Desce redondo com churrasquinho. Quase me engasguei, cara. Pode falar merda, cara. Que kiwi, cara? Isso é maçã verde, cara. É. O Iori tá aqui roda bet e o Murilo sentando like, menino. Multiplica. Ô, anel, anel. Multiplica, cara. Toma, vai cair, vai cair, vai cair. Nice, velho, vai cair, filho do maluco. Nice, caralho. Ah, caralho. Nice, porra. Esse velho tá tarado hoje. Então nice, cara. Quentão, porra. Confia na Cal, confia na Cal, Iori. Caradinha. Quanto que a gente começou de banca? 2.500. 3.000, né? Que eu botei mais 500? Não, não. 2.500 com o seu. 2.500 com o seu. Ah, tá. God. Viado, tamo com milão de lucro enviado. Caralho, tá bom, cara. 1.100 de lucro enviado. Tá dando bom, hein, viado? Bom dia